Com vocês, quero ter que me abraçar Boa noite São Luís Aleluia Quantos já sentiram a presença de Deus aqui neste lugar? Vamos adorar Ele Vamos adorar a Deus A presença dEle é real neste lugar Coloque a mão no seu coração e cante Tudo que você passou Tudo que você perdeu E marcas que em te ficaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você Cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Levanta a sua mão mais alto que você puder e cante Quando você acordava em ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te uma mesa com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Quantos creram Quantos creram essa palavra Pode dormir tranquilo E tudo que você passou Tudo que você perdeu E marcas que em te ficaram E marcas que em te ficaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas o meu Deus Ele preparou essa noite Pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Nesse deserto Deus vai preparar Pra te uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então Tranquilo Tranquilo Mas Deus não te desampara Pode confiar Se Ele prometeu Te cumprirá Você não está só Nesse processo Deus sempre está por perto Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu O que Ele prometeu Te cumprirá O que Ele prometeu Você não está só Deus sempre está por perto Pode dormir tranquilo O Espírito de Deus O Espírito de Deus te visita hoje Te dizendo Pode dormir tranquilo O céu tem surpresa pra você O céu tem surpresa pra você Esse choro tem surpresa pra você Esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Então Então Tranquilo Quantos acreditam nessa palavra A partir de hoje Você vai dormir tranquilo Aleluia Você não está só Nesse processo Deus sempre está por perto Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Te cumprirá Eu não te desampara Você não está mas Como você pode Obrigado.